Bom, mais um dia de Vila Naruto 5D, sim, estamos em mais um dia aqui na vila e eu fiquei sabendo que a Katsuki começou a agir E uma das coisas que chegou aqui no meu ouvido é que eu posso ser um dos próximos alvos Sim, a Katsuki começou a agir e eu tô no planos da Katsuki, então é bom eu começar a agir também Eu como Kazekage não posso ficar parado Eu fiquei alguns dias off aqui do servidor, porém eu fiz algumas coisinhas Tipo, eu quase terminei de fechar o muro aqui da Vila da Areia Chega, chega, não vou mais usar esse meme, chega, já deu Chega de ir da Vila da Areia, vai da Vila da Areia pra lá Como vocês podem ver, olha aqui, já tá bem fechadinho e eu falei por que quase e não tudo Porque eu tô fazendo um sistema de proteção que eu vou mostrar pra vocês O sistema de proteção é o que? Fazer areias aqui em volta, 3 camadas de areia E vocês vão falar por que? Porque vai ficar muito difícil de invadir Além de ser alta e as pessoas não conseguindo pulo, vai ter que colocar bloco Se você for quebrar areia, é muito chato, porque tipo assim, galera Você vai quebrar areia pra tentar invadir, então você vai quebrar aqui no meio Você não vai conseguir, porque vai ficar caindo Então tem esse sistema de proteção e de anti-explosão Até porque vai abafar a explosão Então se alguém quiser usar tipo um Shira Tensei ou um Jutsu de fogo, não vai adiantar Porque fogo não pega na areia Sim, mano, fogo não vai espalhar na areia E o Shira Tensei vai fazer um pequeno estrago Até porque vai ter 3 camadas de proteções Porém, galera, não é só isso, velho Eu fiquei sabendo que o Ine é o Jinchuriki da Kurama E por isso eu não consigo ser a Kurama, tá ligado? Porém, eu comecei a gravar porque alguma coisa aconteceu E eu vou falar aqui pra vocês Falar não, né? Mostrar Galera, um Gaara apareceu E eu derrotei o Gaara e ele ficou assim E pra eu virar o Jinchuriki do Shukaku Eu tenho que esperar o Gaara ficar assim E clicar com o botão direito nele Aí, galera, a Biju vai renascer em 5 minutos E eu vou ter que lutar contra o Shukaku Aí, lutando contra o Shukaku Eu vou ser o Jinchuriki do Shukaku Porém, galera, eu vou falar alguma coisinha pra vocês, mano Eu também vou comprar o Hirashin, galera Porque é muito bom ter marcações assim pelo mapa Então eu vou comprar o Hirashin Que eu acho que vai ser de muita ajuda Até ele aparecer Vai demorar 5 minutos Então, bom, dá tempo suficiente de eu comprar o Hirashin Ele é bem baratinho Então aqui, ó, aprendeu o Hirashin Já era, galera Pronto, mano Eu acho que não tem como eu dar upgrade no Hirashin É, o Hirashin não tem como eu dar upgrade, galera Então é só fazer as marcações A minha primeira marcação vai ser lá na Vila da Areia Aqui, tô dentro da Vila da Areia No meio, bem no centro Eu vou então fazer aqui, ó Marca Deixa eu ver Ah, é o Shift, galera E como eu tiro essa marcação aqui? Acho que não vai ter como eu tirar essa marcação Tá, então a Vila da Areia é a marcação 2 Então, galera Bom, é o Shift Então a Vila da Areia é a marcação 2 Então olha aqui e marca 2 Toma, já tô aqui Viu? Caraca, isso aqui é muito da hora, galera Muito da hora mesmo Vou pegar algumas cenourinhas também Cenouras não, né Isso aqui é batata Porque eu tô morrendo de fome, velho Então, bom Sempre vou andar com comida no inventário Essa aqui é minha mini plantação Ainda vou deixar ela cheia Bom, galera Eu acho que deu ruim Porque eu matei o Naruto que tava aqui E apertei com o botão direito nele Eu não consigo ser de Churiki da Kurama Então vai spawnar a Kurama E também o... Meu Deus, mano E também o Shukaku, velho Vai lagar muito meu Minecraft E eu vou ter que lutar contra os dois, velho Caraca, eu sou muito burrinho Eita, poxa Nasceu os dois Caraca Mano Calma Eu vou tentar fazer um Jutsu Que eu nunca fiz antes Calma, não é esse Mano, que eu me labro Eu achava que era o Shibaku Não tem que ser Mas vamos ver se é esse Ah, não Esse é o que puxa Ai, socorro Meu Meu Deus do céu, mano Bom, galera Então eu já descobri É esse daqui Só que tem que tomar cuidado Com esses bichos, mano Eles é forte Toma Já era Já era, galera Vai ser a primeira vez Que eu uso esse Jutsu Espero que eles tomem um dano Muito alto Olha lá Nossa, eles não tomaram quase nada de dano Nossa, o triste é que esse daqui vai lagar muito meu Minecraft Vai deixar minha vila feia Depois eu vou logo ter que colocar terra por cima Cara, o Shikaku tá quase indo de boa noite O Shikaku tá quase indo de boa noite Mano, será que se eu colocar aqui o meu sapão ele luta? Não sei Mas vamos ver Véi, meu sapão não vai lutar, mano Meu sapão é muito inútil Esse sapo é muito inútil, galera Ele é muito inútil, véi Esse sapo é muito inútil Nossa, meu mining tá lagando demais, galera Meu Deus do céu, mano Bom, galera Eu acho que eu fiz o servidor crachá Junto com o Shikaku Cara, dá pra eu tirar logo uma print, né, véi Toma, ó também do vídeo Mano, foi muito difícil matar a Kurama E o servidor tá muito lagado E por algum motivo veio esse modo Cube Rank D Só que eu acho que eu não posso usar porque é do Inê, tá ligado? Então, bom Agora é hora de pegar o Shikaku, tá ligado? Então, bem, vamos Ai Só que o nosso Shikaku tá muito lagado Sai, 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 Shikaku Sai, Shikaku Mano, as bijulagas é demais, véi Galera, as bijulagas é demais, mano Nossa Cara, eu matei o Shikaku Mano Eu matei o Shikaku no lag, galera Eu matei o Shikaku no lag, véi Cara, vamos ver Aqui, GG Mano, meu modo do Shikaku Só que o problema é, mano Por que o modo do Shikaku não tá vindo amarelo, galera? Por que o modo do Shikaku não tá vindo amarelo, mano? Pô, mas olha aqui, véi O modinho do Shikaku, que lindo, galera Ah, mas eu queria que viesse amarelo Que nem o da Kurama, mano Pô, e o da Kurama acho que eu consigo ficar dando upgrade ainda Essa miséria, véi Caraca, mano Deixa eu ver se dá pra dar upgrade Peraí, aqui, ó Kurama C Olha lá, eu tô dando upgrade, galera Meu Deus do céu Mano Vocês viram bem o que aconteceu, né? Vocês viram muito bem o que aconteceu, né, galera? Velho, eu não tô ficando doido Eu não tô ficando doido Eu não tô ficando maluco Não, 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 não Eu não tô ficando maluco Vocês viram Vocês viram, né? Eu vi Vocês viram e eu vi Bom Se for pra C Vai voltar Eu não sei de nada Mas se for pra C Vai voltar Vai voltar Mas eu não sei, galera Tá tudo lagado aqui Essa Adam, mano O que vocês comentaram É que Pra esse bicho dominar ele Eu tenho que derrotar ele, mano Olha que bom Ah, vamos derrotar esse bichão aqui Eu quero uma bunt, né, mano Pô, ele é forte Pô, ele é forte, hein Pô, ele é muito forte Vai ser Caraca, vai ser difícil derrotar esse bicho Mas tem problema não Eu consigo derrotar ele Ai, ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo, tropa Ele tá quase morrendo Calma Oxi Cara, ele não morreu por mim Ele não morreu por mim Agora esse daqui morre Esse daqui morre Ah, eu morro Nós já se morreu Não, só eu morri Só eu morri Ah, ele vai morrer por mim Ah, mas ele vai morrer muito por mim Vem Toma Toma Agora foi por mim Agora foi por mim E aí Bom, foi por mim Será que agora Ele me obedece? Vamos ver Cara Acho que ele não serve pra nada Esse sapão aqui Só serve pra alagar o jogo Esse sapão aqui Só serve pra alagar o jogo Com certeza Você só serve pra alagar o jogo Desisto de você Vou até tirar um cochilo aqui Porque eu não tô aguentando mais Não tô mais aguentando Bom, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo Eu peguei a Kurama E ela bugou Mas eu acho que volta Porque quando os itens bugam Eles voltam Só que eu acho que eu não vou conseguir usar a Kurama E nem é pra eu usar a Kurama Até porque ela é do Inê E também peguei o Shukaku Só que o Shukaku não tá ficando amarelo E eu não sei o motivo Espero que eu consiga upar Mesmo não estando amarelo E bom Se a Katsuki tá pensando em me atacar Ou falar comigo Eu vou precisar que vocês comentem, galera Porque eu não faço ideia do que tá acontecendo Eu fiquei alguns dias off E voltei só pra construir E é isso, mano Bom Comentem aí que eu vou precisar muito De comentar de vocês E até a próxima